que tem tudo para ser a segunda maior festa de Goiás. Ojalá, se depois de organizada, não for maior que a Trindade. Trindade e o Brinxer têm até carro de boio, mas não tem como. E não tem a maior congada, uma das maiores congadas do Brasil. Trindade pode ter até carro de boio, mas não tem a rede hoteleira que tem em Catalão. E nós temos condições de fazer, na festa do Rosário, uma das mais importantes festas de todo o interior do Brasil. Mas parece que tem gente que não entende que a cidade hoje tem 110 mil habitantes. Na época do velho guerreiro João Leandro, tinha 12, 15. Na época do Alem Margot, tinha 30, agora tem 110 mil habitantes. E nós temos que revigorar, rejuvenescer a festa do Rosário. Em 2007, na entrega da coroa, só se estourar um multijão de gás lá, nem o corpo bombeiro dá coisa de entrar naquele lado. Porque na minha opinião, de prefeito, tinha uma bagunça. Virou uma anarquia, esse negócio de barraca, que não é o que interessa para vocês. Ou seja, o que interessa é pela parte religiosa. Mas nem mesmo vocês hoje têm condições de fazer a parte religiosa da forma que está isso aí. Minha gente, tem gente que paga imposto o ano inteiro. O cidadão, eu vi esse ano, o cidadão abriu uma barraca ali, a barraca é mesmo de organização, galera. Uma barraca é verde, a outra amarela, a outra é de pano chita, a outra é daquele papel que não é papel. O pano, o pano que não é pano, o seu nome, TNT, faz todo jeito. O cara acabou de descer um caminhão de roupa. Eu perguntei, o senhor traz essa roupa no interior de São Paulo? Mas já estou buscando caminhão, você falou, voltou para buscar roupa. E a evasão de dinheiro aqui é mais de 30 milhões para o comércio catalão. Aí, começam os grandes problemas. E aí, começa comigo. Eu não tenho interesse, a prefeitura, de ganhar dinheiro com a festa do Rosário. Eu tenho interesse em trazer alegria e felicidade para vocês. A minha intenção é trazer alegria e trazer felicidade para vocês. Agora, não tem um que dá conta de resolver o problema da festa. Está aqui. Isso aqui, o César começou a falar aqui que foi dois anos e meio, mas isso aqui, e o Leonardo, lembra, foi comigo e o João Tchini, que logo que estava organizando isso, faleceu, teve aneurismo e morreu. Eu entendo, eu entendo, que vai ficar muito, outra coisa que eu vejo no Cleito aqui, é a gente, ali da Praça Calista Abrão, vamos enxergar até onde sopa a madeireira catalana, em festa do Rosário, leva 30 minutos. 30 minutos. E com a inteligência do pessoal do trânsito que estava aqui, que ainda mudou aquelas ruas todas ali, não tem saída, é tudo contra a mão. levava meia hora de um lugar para o outro. O que que nós, e a festa do Rosário, a Irmandade, queremos fazer? É organizar. Sem organização, nós não vamos em lugar nenhum. Não tem como ir em lugar nenhum. Nós vamos, nós vamos, falir a festa do Rosário. Nós vamos falir o que nós temos de mais lindo e bonito aqui, que é a Irmandade. Portanto, o que nós estamos fazendo? Conversa que foi. Vou ter extrema dificuldade de participar de qualquer coisa na parte deste livro. E todo mundo aqui sabe por quê. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque comigo não tem esse negócio de ficar valendo em canto, e depois não falar publicamente, não. Eu acho que eu não fui respeitado. Eu já era prefeito, e eu tinha que ter sido consultado para ver quem é o festeiro, para ter relacionamento. E não tem, e até estou. Estou sem problema nenhum. Estou sem tanto problema, eu não vou criar desse um problema grande para mim. O que nós estamos querendo fazer? E você ainda sabe. tapar o córrego. Lá naquela avenida que chega na represa do Alei, são 760 metros a parte que eu fiz, mas passando a associação comercial até subir para a praia. Lá na barraca, de um lado da avenida, do outro lado da avenida, do outro lado, do outro, dá quatro linhas de barracas organizadas, toda a mesma maneira, dando, criando condições para que a festa seja a melhor, ou a melhor, uma das melhores, ou a melhor do interior. Quando chegar no sinaleiro que sobe o São João, a festa vai virar para o lado da praça. Eu sei que já viram a minha boa vontade. Eu não estou arrumando, não é só a praça do Rosário, não é a do Rosário, e a outra lá. A praça, o Bernardo vai entregar para vocês, as praças mais bem iluminadas, mais bonitas, com fonte luminosa, com tudo, se eu não quiser, Tem que construir para outro lugar. Agora, tem que ter uma organização, eu sei que quem vai fazer, ah, mas, a dona Maria, ela vive o ano inteiro com o dinheiro de alugar a porta da casa dela. Eu quero dizer que a dona Maria é uma. se somar um das duzentas, e nós temos cento e dez mil pessoas, agora fica calado. E até ali, Domílio, quando você chegar na praça, eu achei que ficou até bom que é a praça da alimentação. Eu não vou dizer que ficou ruim, não. Eu nunca vi essa festa aqui que não tem arranjado. Acabou tudo. Acabou tudo o que era. Acabou, ninguém faz mais nada. agora é tudo moderno demais, é a festa, não é tanta gente. Aí você pode ir até a Praça do Bernardo e embarrar, até a madeireira e embarrar, e até fazer quase uma estrela ali, fazer uma coisa organizada. Ninguém quer acabar com nada. Ninguém quer acabar com absolutamente nada. Nós estamos querendo ajudar. E aí, entra uma entidade da grandeza e do tamanho do Sebrae, para colocar à disposição nossa, para ajudar a organizar, para ajudar a fazer a concepção de uma verdadeira pedra. Agora, vamos supor, Néstor, que nós fazemos o mando do céu certo. Não tem problema, vamos voltar, ver o que nós erramos, mudar a ordem. Mas eu acho que vocês têm a irmandade de nós, nós temos a eu tenho a certeza absoluta e nós temos que provocar mudança. Só ali, perto da Maria do Reixar, a praça da Guiara de Pau, um cidadão chegou com a barraca dele na quinta, só foi, ficou quase dez dias com a barraca lá e saiu uma semana depois. Me desminta, eu achato eu estou mentindo. Ele ficou vinte e quatro dias ali na praça e ninguém fez nada. Minha opinião aqui, Léo, vou deixar aqui para vocês, principalmente da Irmandade. Nós vamos padronizar. O cara que compra o terreno lá, vai comprar barraco, alugar barraco e comprar área. Deu três, é zero, deu três mil. Isso é uma das hipóteses que eu estou colocando. Ele alugou três mil. Ele vai deixar três mil de pausão com uma garantia bancária. Bom, se eu não sair até na quarta-feira de manhã, ele perde o dinheiro que foi, que deixou com pausão. Senão, vai ficar vinte e quatro dias aí, trânsito arrebentado, comércio arrebentado, não, nós temos que, nós temos que aqui enobrecer a Nossa Senhora Cruzada, que eu acho que é o primeiro ponto. Nós temos que dar condições para vocês fazer a paz. Vocês estão vindo lá no ponto, o povo é no meio da rua. Tem que polícia tirar o dinheiro, ninguém, vocês não tem condição de fazer mais nada. Então, era isso que eu queria colocar. Eu apoio profundamente essa história que vai ser discutida. Nós não estamos aqui, essa, da cabeça nossa, é de uma empresa da grandeza, de uma instituição da grandeza do Cebrale, da Secretaria de Indústria do Médio. da Associação Comercial da Irmantar. Discutir. Se vocês acharem que é melhor, eu estou junto. Se vocês acharem que tem que continuar do jeito que está aí, para a prefeitura ficar limpando todo dia, varrendo, aguando, lavando, não importa comigo não. Publicamente. Pode bater caixa em volta da prefeitura, eu quando tomo uma decisão, eu tomo uma decisão. Não estou querendo aqui falar que é só eu que quero falar a verdade, nem você. Está aqui, vocês têm que participar ativamente, porque isso é importante mudar. Mas depois, eu prefiro que mudou, o prefiro que é mudar, acabar, não quero acabar com nada, eu quero melhorar. Agora, se vocês vêm, verem isso aqui, e achar que isso aqui é pior do que está, aí vocês falam, não, é pior, entendeu? É pior, mas entendendo que isso aqui não é o melhor, tem que fazer isso, mudar aquilo, vocês também, eu só estou dizendo aqui, Alec, que nós temos que mudar alguma coisa. Porque se pegar uma grande parte da cidade e deixar da forma que ele está ali durante 20, 24 dias, eu acho que não é bom. Quero dizer novamente, vocês nem perceber, talvez, que estejam arrumando a Praça Uberlândia Guiar de Paulo e a Praça do Rosário, inclusive, inclusive, que era, foi você que fez a gruta lá, nós temos que sentar o mais rápido possível aí e melhorar a gruta. Vê o que vocês querem que faz lá, eu faço tudo para vocês. Aquele portãozinho lá da entrada da gruta está bem passado. Vamos botar uma coisa bonita, chamar um arquiteto. As pedras têm perdido, vamos ver como é que nós temos que fazer. Concorda? Então, não tem nada que eu dificulta, que eu só quero ajudar. Agora, senta, discute, debata e vamos assumir. Não, nós todos juntos estamos entendendo que tem que mudar. E aí, eu acho que o Catalão vai cada vez melhor. A Igreja do Rosário, a Festa do Rosário, a Nossa Senhora do Rosário e a Irmandade, nós todos juntos vamos marcar a porta. Portanto, encerrando, tudo que a Irmandade precisar da Prefeitura e do Catalão, do Adívio Elias, eu vou fazer como vocês vão perceber do porquê, Maurício, que eu estou mexendo na Praça do Rosário. É ali que é a muvuca. Ali vai acontecer as coisas. Então, eu estou entregando a Praça de primeira grandeza para todos vocês e quero aqui mais uma vez. Vamos sentar aí com o Leonardo, chamar um arquitetozinho, um engenheiro, ver o que vocês querem que muda lá na gruta para a gente tornar lá muito mais bonito, muito mais atraído. Um abraço a todos vocês. Doutor Adívio, a Associação Comercial, o CDF, quer ter uma parceria muito importante com a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário. E gostaria de fazer em uma identidade um pedido que a Prefeitura disse uma condição de repassar com a Irmandade uma porcentagem do aluguel das paradas. A Irmandade está com problemas com o campanário da igreja que está todo trincado e poderá desabar novamente como já aconteceu e passando. Campanário da igreja, a torre, e eles necessitam de recursos para poder fazer essa reforma. Então gostaria de deixar esse pedido registrado em nome da Associação Comercial e da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário. Engraçado. Engraçado. Não quero magoar vocês. Mas eu lembro do dia que foi inaugurar a igreja quando o Marconi puxou o pano e caiu a tampa da igreja. Você vê reformar a trem mais ou menos. Quero só contar uma coisa para vocês. Se não me engano, na semana que vem, segunda-feira, eu comecei a Praça dos Pontos que diz vocês também. Você vê tanto que eles falam que eu sou implicado com o conto quanto é o caso do meu pai que eu sou implicado com coisa errada. Falei, pegaram o dinheiro da prefeitura para fazer a Praça dos Pontos e a Praça da Rua do Pinho. Fui lá ver qual que era a obra. Eu entendo que é pedreiro aqui concreto, não aceita concreto. Eu sou operador de apenas, mas não mexe com obra comigo não, porque eu cuidei um pouquinho. O que ia fazer na Praça do Pontos era cambiar. O que eu fiz? Fiz os destratos dos dois contratos. dos dois contratos. Peguei o dinheiro da Rua do Pinho e joguei para cá. Vou interar mais 50 mil reais na Praça. Nem o Tão Morro está lá tudo arrebentado e ia trocar. Aquela Runguba velha o que vai fazer com azar velha daqui a na Praça do Pontos? Tem que tirar o que não presta. Então, eu acho que até segunda-feira que vem a Praça dos Pontos começa a se arrumar e nós vamos vocês vão muito ali nessa turninha de Castro, reúne muito ali, vocês vão reunir numa praça nova. Em relação à Igreja do Ruzio, eu lembro que quando o ilustre governador Marconi puxou o banco, caiu o concreto, caiu a massa. Quase que machuca o governador. Um negócio impressionante. Tudo gambiado. já arrumou o que lá umas duas ou três vezes. Quantas vezes eu arrumou esse telhado? Três vezes. Eu vou sentar com vocês e vou resolver e vou botar telhado de primeira para nunca mais cair. É a minha promessa para vocês. Compromisso. Promessa. Ok, pessoal. Vamos então, o tempo é curto aqui, vamos começar a discussão. Então, o pessoal do SEBRAE vai apresentar o trabalho que eles fizeram. Eles entrevistaram a maioria das instituições aí no ano passado ou em outro. Fizeram o levantamento dos problemas e as propostas para essa festa. E no final, ela vai apresentar aquele mapa que estava ali pintado. Nós vamos explicar qual é a proposta que não unir nada à parte religiosa não der para comer selva as barraquias para poder organizar. Está bom? Então, a Sani do SEBRAE vai... Sani, só um minutinho. Essa cúpula lá da igreja tem que ser arrumada antes da festa. Claro, não pode identificar o que é isso. Exatamente. Porque a prefeitura e a prefeitura é uma lei federal que a prefeitura não pode investir em templos e igrejos. Então, através da associação, pode. Mas aí tem que ver o problema, se olha rápido. É o problema da prefeitura fazer... É exatamente por isso que nós falamos nessa porcentagem. Mas eu quero que você passe com o Leonardo Martins, leva lá, ele analisa o que vai precisar, o gasto, e aí nós vamos ver da foto que nós temos pedido. e para quem nós temos pedido, porque está tombado e para quem a gente tem que emprestar. para quem nós temos pedido. .